A indústria de laticínios é de suma importância na economia brasileira, tornando-se fundamental o monitoramento da qualidade desses produtos. O leite é um alimento rico em nutrientes, desta forma faz-se um alvo para o crescimento de micro-organismos, dentre eles os deteriorantes. Com isso, os micro-organismos deteriorantes, bactérias, fungos e leveduras indicam contaminação e induzem mudanças indesejáveis no produto, como coagulação do leite ou mudança de cor, odor, sabor e ou textura. A legislação brasileira, de portaria de número 146, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conhecida como MAPA, e a Instrução Normativa número 60, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, definem padrões microbiológicos e especificam os limites aceitáveis de micro-organismos, toxinas ou metabólitos para os produtos lácteos. Para saber mais sobre como realizar a cultura microbiológica do leite, e quais meios usar, siga o post da próxima semana. Fique atento nas nossas redes sociais. Labor Clean, uma empresa do Grupo Solabiar. Excelência e qualidade focada nos melhores resultados.